Programa Mania de Médico, apoio cultural, de MED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação, Premium, diagnósticos por imagem. Qual a importância da relação da família, os idosos e os médicos, principalmente aqueles que atendem pacientes com estado de demência? Doutor, ouvi falar que as mãos contaminadas matam pacientes, gravatas, celulares estão acometendo, estão transmitindo doenças. Doutor, o senhor fala tanto em que o SUS vai pagar métodos alternativos de saúde. Quais são eles? Agora, nós vamos discutir todos esses assuntos para esclarecer, mostrar o ponto de vista dos profissionais da área de saúde em relação a vocês. Não sai daí, porque começa agora, hein? Oi, pessoal. Começa agora o Programa Mania de Médico. Mais uma edição, agradecendo a Deus por essa oportunidade, aos meus patrocinadores, por apoiar o projeto. Sempre lembrando que esse programa é produzido pela Associação de Mídia Comunitária de Caieiras. É uma OSCIP, sem fins lucrativos, que tem um site, inclusive, na internet chamado www.medicinaempauta.com.br Lá você pode fazer tudo o que você quiser. Primeiro, se tornar associado, para que você nos apoie aqui. Segundo, vantagem, né? Você ganha um e-mail para que se você tiver o seu pai, sua tia com AVC, derrame ou qualquer tipo de programa de saúde, você consiga falar comigo. E isso é importante pelo seguinte fato, não posso, muita gente tenta entrar em contato comigo por meio do Facebook. Não posso falar sobre saúde, medicação, tratamento pelo Facebook, pessoal. CRM proíbe esse tipo de conduta do médico, entendeu? Em contrapartida, em ambientes fechados, nós podemos sim manter um ambiente médico fechado, em que eu converso com o paciente a respeito. É só você se tornar associado, tá certo? Dado essa explicação, nós vamos começar dizendo que esse programa é dividido em três blocos, três, quatro blocos, que você sabe o seguinte. O primeiro bloco é o enfoco, é aquele destinado para aqueles assuntos longos. Dessa vez, nós vamos falar sobre a importância da família e o idoso. Você sabe, nós estamos falando, começamos no início do ano a falar no nosso projeto Longevidade, a respeito de doenças da terceira idade, das demências, da doença de Alzheimer, tá? Mas as pessoas estão me cobrando, em certa parte, doutor Stélio, mas o senhor não vai falar logo? Não, antes de mais nada, é preciso que você saiba o seguinte, gente. Esse programa é uma ponte entre o consultório e você que está em casa. É aquela proximidade, aquele problema do dia a dia. E um daqueles problemas em relação ao idoso, nós já falamos sobre os exames médicos, sobre a necessidade de passar com o clínico geral. Mas o nosso foco hoje é outro. O nosso foco é a relação da importância da família em relação ao idoso dentro do consultório médico. Minha senhora, a senhora vai dizer assim, a doutor Stélio, a senhora está de brincadeira, né? Não, não estou, não. A senhora vai enrolar? Não, não vou enrolar, não. Quero que você saiba. Em primeiro lugar, eu quero que dá umas informações para você. O Deusio Varela já falou uma vez que, ai, daquele paciente de idade, ou qualquer paciente, que não seja idoso, que seja adulto, né? Que não tenha filhos, principalmente se não for mulher, né? Se não tiver filho e mulher, aí o inferno. O ideal é que cada casal tivesse pelo menos uma filha e um filho, né? Por que isso? Se você algum dia ficou internado, meu amigo, você vai saber o seguinte, se você tem 55, 60 anos, você vai saber que a única que vai estar do seu lado é a sua esposa, tá? Os filhos, homens, homens, é isso mesmo, não adianta você fazer cara feia, não, jovem. Os filhos dão o dinheiro, mas quem cuida, quem tem o carinho de ficar lá, quem é, são as filhas. Isso já tá, já comprovei, já foi, já operei vários pacientes. A filha fica lá com todo carinho, quer saber como é que tá. O filho vem no final do expediente, ai, doutor, porque eu tive um compromisso. Ele dá o dinheiro, mas quem cuida é a filha, realmente. Se a paciente for mulher, se ela não tiver filha, aí que ela tá danada mesmo, viu? Porque o filho não vai, ela fica à mercê. Claro, somos todos profissionais, sabemos disso, mas acontece o quê? Ela vai ficar à mercê lá da enfermagem, que é profissional, que é especializada, tá certo? Então, o primeiro aspecto é esse. Segundo aspecto é o seguinte. Os filhos, quando aparecem, eles querem dar uma de macho, né? Eu sou macho, tá? Sou macho. Vem aqui, eu quero saber, doutor. Meu paizinho, minha mãezinha, hein, doutor? Geralmente, é aquele filho mais problemático, né? As mães costumam dizer pra mim, ai, doutor, ele que tá fazendo eu ficar depressiva, com dor de cabeça, bebe, chega em casa, dá palhaçada, não é? Doutor, fala mais, porque eu tô gostando. Minha senhora, espera só um minutinho, que o diretor tá pedindo pra eu dar uma paradinha, e eu volto já já, tá bom? Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade dos exames realizados, numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Prêmio Diagnósticos por Imagem. Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna. Você está assistindo Mania de Médico. Apoio cultural. DIMED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação. Prêmio Diagnósticos por Imagem. Oi pessoal, estou aqui para convidar vocês para visitarem o meu site, o www.medicinaempauta.com.br. Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil, é só digitar www.medicinaempauta.com.br A DIMED é uma empresa que atua no segmento de Diagnóstico por Imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica DIMED, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Oi pessoal, muito bem, nós estamos de volta falando sobre a importância da família em relação ao idoso, né? E nós estamos comentando que a maior parte dos filhos quando vem conversar com o médico, aliás, vem aquela fileira, né? Então eu sempre digo o seguinte, entra um, no máximo dois. Porque geralmente tem senhor e senhora que levam os filhos. Ô doutor, são meus filhinhos, meus 15, 20 filhinhos. Uma vez eu estava no consultório, foi entrando um, dois, três, eu contei 22. Pô, trouxe o gato, o cachorro, o vizinho. Não doutor, são meus filhinhos. E ó, seu consultório é pequenininho, doutor. Eu não tive dúvida. Virei para mim, minha senhora, fique tranquilo. Para a sua família, da próxima vez eu vou alugar o Pacaembu. Aí eu só chamo todos, aí porque cada um desses, você pode não acreditar, meu amigo. Eu sei que você está rindo em casa. Mas nesse caso, estou falando sério, minha senhora, nesse caso, cada um dos filhos, a mulher tinha 21 filhos, tá? Era mais ou menos 19 homens e 2, e 2 meninas. Cada um trouxe a sua esposa e as mulheres trouxeram os maridos. E cada um trouxe 2, 3 filhos. A senhora já contou, minha senhora? É isso mesmo. Deu quase 35 pessoas. E ficar, tinha mais gente no meu consultório. Eu acho que naqueles jogos lá que a Globo transmitia de sábado, 15 de Jaú, vezes 15 de Novembro. Ninguém assistia. A gente, aliás, assistia para dormir. Porque o jogo era horroroso demais, né? Mas a Globo colocava esse jogo de sábado à tarde para a gente assistir. Agora coloca jogos mais importantes. Mas a verdade é que tinha muita gente. E todo mundo... Deixa eu falar, deixa eu falar, minha senhora. Assim não dá. Vão sair todo mundo. Ó, vou reclamar. Não convém, hein, doutor? Pelo amor de Deus. Então, primeiro, eu sei que você está preocupado com a sua mãezinha, seu paizinho. Mas você vai instituir um a outro para a gente poder consultar. Por quê? Porque vai ter um médico que vai ter que tirar, fazer uma anamnese. O que é anamnese? É a história do paciente. Está entendendo? Tirar a história direitinho. Não, você também não vai fazer uma outra coisa, não. Porque tem... Isso acontece. Você pode achar que eu estou inventando, minha senhora. Mas é a realidade. O cara chega no consultório, joga um bolo de exame na mesa do médico. Falei, o que está acontecendo? Vem aí, minha senhora, doutor. O senhor não quer olhar os exames. Chega e fala assim para mim, doutor, o senhor não vai olhar... Meu amigo, eu quero ouvir a história. O que está acontecendo? Ah, doutor, o senhor está de má vontade, hein? Vou reclamar lá, não. Vai reclamar para o inferno, pô. Quando eu perco a paciência, eu falo, ah, então vai reclamar. Vai falar, vai conversar comigo. O senhor é grosso, hein, doutor? Eu não sou grosso, minha senhora. Eu quero saber o que está acontecendo com o seu pai. E preste bem atenção. O paciente é um paciente idoso. E se você vai em um consultório, por exemplo, de um neurologista, dizendo, ó, o meu pai, ele está perdendo a memória. Você vai ter que responder algumas perguntas. Tipo, quando foi que ele começou a perder a memória? Ah, foi há dois anos. Foi subitamente ou foi há dois anos? Não, doutor, ele já vem perdendo. Ah, doutor, não sei. Olha aí no exame. Teve uma filha que falou assim para mim. Olha aí no exame. O senhor não quer olhar, pô? Olha aí que dá aí a data aí. Não, o exame não mostra isso. Depois, você gosta de reclamar dos médicos. Você gosta. Você gosta de dizer que a medicina está uma porcaria, não é verdade? Mas você não quer participar. Na verdade, você não fica com os seus pais, não é, minha amiga? Não é, minha senhora? Sei que é filha. Você chega toda metida gostosa no consultório. Isso acontece muito no meu consultório. Chega metida, olha, eu pago isso aqui, essa consulta. Você tem aí. Quando você é assim, você é meu empregado. Eu só olho assim. Uau, uau. Faça assim para uau. Vai responder ou não? Então, você tem que entender o seguinte. O ideal para cada paciente da terceira idade, e eu ensino isso direitinho, é fazer uma ficha de identificação do pai. Como é que é essa ficha? Com nome, endereço, idade. Você colocar os exames em plástico bonitinho. Por quê? Qual a importância disso? É muito importante. Porque um belo dia, seu pai vai passar mal. Ele vai para um pronto-socorro, o que vai acontecer? Eu já fui chefe, já disse para você que eu fui chefe de pronto-socorro, 28 anos da minha vida, entendeu? E o cara chega lá passando mal, pergunta, olha, ele tinha algum problema? Não sei, cabeludo. Pô, paga o seu salário, merda. Pô, o que é isso? Só que eu vou comemorar, eu sei que o governo tem, é uma porcaria. Por que tem um governo tem? Só porque eu perguntei se toma algum remédio. Ele tinha pressão alta? Não sei, cara. Ele é diabético? Também não sei, pô. Aí o doente morre, você acha ruim, pô. Você é trouxa, cara. Você é grosso e ignorante. Você acha que paga uma porcaria de INSS, de SUS, que você não... Você está aí desrespeitando é seu pai e sua mãe. Você pensa que o médico está ali. O médico foi treinado, meu amigo, para ser gelado. Quando chegava lá, o cara, quanto mais... É, meu amigo, eu vou fazer o que eu posso. Então, liga um soro, pede um exame de sim. Se você tiver DAS, chega com uma pasta bonitinha, entendeu? Tá? E fala, olha, doutor, está aqui, tudo bonitinho. Aí é outra história. Então, você precisa ficar sabendo que a importância de você como família é muito importante você participar. O pai é seu, a mãe é sua, tá certo? E os idosos, eu tenho maior respeito por eles. Mas se você não tem respeito, você imagina quando chegar em um pronto-socorro, em uma urgência, o que vai acontecer. Pessoal, o objetivo aqui foi mostrar para você o quanto importante é a participação dos filhos no conhecimento da doença. Porque em uma determinada idade, a gente passa a ser criança e os filhos passam a ser os pais. Um abraço e eu volto daqui a pouco. Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos prezam pela excelência e qualidade dos exames realizados, numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem. Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna. Você está assistindo Mania de Médico. Apoio cultural de Médio. A melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amique de Comunicação. Premium Diagnósticos por Imagem. Oi pessoal, estou aqui para convidar vocês para visitarem o meu site, o www.medicinaempauta.com.br. Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil. É só digitar www.medicinaempauta.com.br. A Dimed é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica Dimed, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Oi pessoal, estamos de volta agora no bloco Fique por Dentro. Esse bloco é importante, por quê? Porque são aqueles assuntos que você pede para eu comentar aqui, tá entendendo? E a nossa pauta hoje é muito interessante. É, por favor, lavem as mãos. Como é que é, doutor Estélio? Olha, deixa eu te informar aqui. Jornais de São Paulo publicaram uma matéria muito interessante de um trabalho de um professor chamado Cristiano Bernardo da Universidade Federal de Pernambuco. Mostrando que 88% de instrumentos médicos, instrumentos corriqueiros, relógio, gravata pessoal, celular, celulares, cintos, são instrumentos que provocam doenças dentro do hospital. Então, você imagina o seguinte, nós fomos educados desde pequeno, meu filho, antes de acordar, na hora que você vai no banheiro, depois lava bem as mãos, lava também, depois na hora que for almoçar. Antes de almoçar, você lava as suas mãos, antes de jantar, lava as suas mãos, entendeu? E a gente fala assim, puta, papai e mamãe eram chatos pra caramba. Então, ato contínuo, quando você entra em uma faculdade de medicina, você também aprende que ao entrar dentro de um hospital, num ambiente hospitalar, você, ao entrar, você deve lavar as mãos. Então, hoje, já tem um compliência, olha que bom, compliência, olha que palavra bonita, essa hora. Doutor, esse programa passa 11 horas da noite, o senhor vai obrigar a gente a pegar o livro dos burros, dos tapados lá, o Aurélio. Então, procura lá, atenção, presta atenção, página 505, quinta palavra, de baixo pra cima, compliência, compliência, vem do inglês, compliência, entendeu? O que quer dizer o seguinte, conjunto de medidas que devem ser tomadas por todos pra atingir uma qualidade. O compliência diz o seguinte, pra ter uma qualidade, você entra dentro do hospital, lava suas mãos, vai lá, entrou, né, dentro do quarto do paciente, lava a mão de novo. Porque você pegou a prancheta dele, a ficha, você escreveu, deu uma olhada, ali tem vermelho, tem micróbio, tem germe, né, perdão, entendeu? Se for pôr a mão no paciente, lava suas mãos, antes de pôr a mão no paciente, lava suas mãos de novo, entendeu? Em seguida, você acabou de examinar o paciente, lava suas mãos de novo, isso é o complexo, ai que bonito, de novo, complexo, entendeu? Quem gosta de falar isso é representante do laboratório, né? Pô, doutor, o compliência não permite a gente ajudar, dá uma bolacha no cargo, entendeu? Você vai adiante, sai de lá, vai entrar no centro cirúrgico, o ideal, lava as mãos. Aliás, pra entrar dentro, como a gente é neurocirurgião, a gente tem que tomar praticamente um banho, né? Que pra abrir a cabeça do paciente, você entrar ali limpo, não dá, você vai contaminado. Aliás, eu tenho um caso até muito interessante. Uma vez um dono de hospital em São Paulo me chamou de urgência pro hospital, pra operar um paciente que tá lá, que o outro neurocirurgião tinha dado uma diarreia mental, o Corinthians dele perdeu, como é de sempre, né? Diarreia mental, o cara não foi. E eu tive que operar. Ai não tinha enfermagem. Aí eu falei, traz uma enfermeira. Aí arranjaram uma enfermeira. Quando a mulher entrou na porta do centro cirúrgico, aquele creme de dantófio. Minha senhora, a senhora que tá aí comendo aquele patezinho, patezinho ali de abacate, hein? O cara, soltou aquele creme de dantófio, aquela escarrada, minha senhora. Eu falei, sai daqui! Me expulsei a mulher, fechei o centro cirúrgico, não entra essa peste aqui. Ah, foi, doutor estéreo, guru. Pô, vai matar meu doente. Pô, o creme de dantófio, catarro, aquilo ali tem mais bactéria do que o torcedor do Palmeiras na final, no domingo. Pelo amor de Deus, não deixei. Sai daqui! Se ela entrar aqui, eu mato ela. Corta a jugular dela. Mordo aqui. Neurocirurgião é meio vampiro. Agarra aquilo na jugular, principalmente se for mulher bonita, e não arranca. Dá aquele chupão que deixa a marca que ela nunca mais vai querer entrar ali. Entendeu? Então, tem que ser... A gente toma quase que um banho. Agora, imagina o seguinte. Foi descoberto também um estudo nos Estados Unidos que diz que o estetoscópio, também aquele que você pega, o samba, a canção, foi uma senhora que me disse isso. Vai botar o samba, a canção no coração. Aquele também é um instrumento de contaminação. Tanto que é, alguns cardiologistas põem aquele sutiã no estetoscópio, né? Põe e tira. Cada um que for examinar, tira. Porque vai botar no peito de um homem, com peito cabeludo, ali tem micróbio. Aí vai botar em um peito bonitinho de uma senhora, vai contaminar os peitinhos dela. Não pode. Tem que botar uma coisa mais direitinho. Direitinho, tá certo? Então, também o estetoscópio. Outra coisa, a gravata. Os médicos americanos, né? Inseriado, parece tudo de gravatinha bonitinha. Falar nisso, eu até já tentei usar esse negócio. Mas calor desgraçado, os consultórios que me dão é uma temperatura altíssima. Não dá pra usar. E aquela gravata, que te vai abaixar, toca na cara do paciente. Toca na cara. Gravata também. A Associação Americana de Medicina também sugeriu que os médicos não usassem gravata. Celular, não. Eu não sei se vai ser possível, se a gente vai conseguir passar, que saiu na internet, um videozinho sobre como o celular pode acabar com a vida da medicina. Mas eu vou tentar passar pra vocês, tá bom? Pessoal, espera um pouquinho, porque daqui a pouco nós estamos de volta. A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica DIMED, se superando a cada dia pra fazer o melhor pela sua saúde. Você está assistindo Mania de Médico Apoio Cultural DIMED A melhor infraestrutura para acolher seus pacientes Grupo Amique de Comunicação Premium Diagnósticos por Imagem Oi pessoal, tô aqui pra convidar vocês pra visitar o meu site www.medicinaempauta.com.br Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou Você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa adquirindo um livro ou um DVD no meu site É fácil É só digitar www.medicinaempauta.com.br Especializada em diagnóstico por imagem A Premium conta com o Corpo Clínico de Médicos Radiologistas Capacitados Valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes Seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade os exames realizados numa infraestrutura completa visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários Prêmio em diagnósticos por imagem Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariuna Oi pessoal, estamos de volta aqui falando Por favor, lavem as mãos Estão falando que celular é uma desgraça Relógio é uma desgraça Caneta transmite O jaleco que você imagina que possa provocar Esse nós trocamos diariamente Então não tem grande problema Mas agora eu quero falar uma coisa para vocês Essa história de lavar as mãos começou em 1818 Com o nascimento de um médico chamado Ignace Samuels Ele nasceu em 1818, fez faculdade lá na Europa Em Viena, terminou os estudos dele E ele percebeu uma coisa Um cara muito estudioso Vamos ver se vocês vão ver a foto do doutor aí Vou ver se eu mando aqui para o pessoal Para vocês verem Esse cara se formou médico Ele era muito interessado Ele observou que as grávidas que eles cuidavam No ambulatório Morriam muito de febre puerperal Que é febre depois de ter um neném E ele ficou assim Mas não é possível Um belo dia O professor da faculdade Dividiu os grupos É muito comum isso no internato Esse grupo de 10 alunos Vão ficar naquele ambulatório Os outros 10 vão ficar em outro E ele, um amigo dele Ficou no grupo 2 O grupo 1 Morria muito doente As grávidas morriam mais Então de 20 grávidas morria 8 Mas não é possível E no 2 morriam só 2 Ele falou Por que que no grupo 2 Que tem o mesmo número de grávida Morre menos do que Ele foi observar e chamou a atenção dele Que o melhor amigo dele morreu no grupo 1 E ele foi ver por que E ele viu que o amigo dele estava dissecando um cadáver no laboratório de anatomia E depois colocou a mão em uma grávida A grávida morreu e ele também Ele contaminou a grávida E ele morreu A partir daí Foi ele que começou com o que nós chamamos hoje de compliance De uma padronização que os médicos Tem que usar luvas Tem que usar luvas Tem que lavar a mão 500 mil vezes Que é o ideal Se você por exemplo Observar No consultório Os médicos que você entrar Tem as chamadas Bacias pra gente As pias Pra gente lavar as mãos Tem folha de papel O que agora é exigência internacional Então foi o nosso doutor aqui Ignace Samuel Wells Que começou tudo isso Esse que foi difundido Isso no século XIX Ainda hoje a gente sabe A gente descobre Que outros mecanismos de infecção Repetindo Celulares Gravatas Relógios Tudo isso pode passar Dentro de um hospital De contaminação Aí você vai me dizer Doutor Estério Mas os médicos não usam luvas? Sim Mas saiba você Que essa luva também Não é o mecanismo mais forte Pra você evitar a infecção O médico transmitir ou o paciente Deixar claro também o seguinte O ato do paciente Do cliente chegar no consultório Do médico Doutor Dá a mão Hoje eu já não estico mais a mão O paciente tá trazendo infecção Pra mim Né? Eu não sei se esse paciente Por exemplo Acabou de ir no banheiro Acabou de tossir Tem uma menina que acabou de tossir Se ela me der a mão Por exemplo Ela vai passar toda a catarrada dela Todos os germes do nariz dela Pra minha mão Aí eu vou botar a mão no rosto Vou passar, botar Eu vou transmitir toda a coisa Aí você vai dizer Ninguém vai cumprimentar mais? Cumprimenta Mas depois lava a mão também É o compliance Tá entendendo? Então Agora o mais interessante saber É que Hoje ainda acontece Da gente ver Olha Contaminou o centro cirúrgico Ah Contaminou Aquele consultório Ficou fechado Por quê? Porque nós Não temos a postura E principalmente Agora que tá vindo o inverno É bom a senhora Lembrar o seguinte Hein? Senhora tá em casa Ensina o seu filho A se alguém Se tossir Botar a mão na frente Né? E se alguém começar a tossir Só afasta Sai da frente Se o cara Faz assim Minha senhora Deixar aqui o cara doido Vai dar tontu Então pessoal Agradeço a atenção de vocês Lavar a mão É importantíssimo Se você que é de fora Quiser entrar dentro do hospital Por favor Lave as suas mãos Se você tiver gripado Não vá No ambiente hospitalar A senhora também Que tem uma mania Vai visitar O cara que tá lá Internar A senhora leva Seus três filhos Seus três bebês E acha ruim Do hospital Impedir Tá certíssimo Então daqui a pouco Eu volto Com Deus na imprensa Um abraço pessoal A Dimed é uma empresa Que atua no segmento De diagnóstico por imagem E oferece exames De ressonância magnética Com equipamentos modernos Uma equipe de especialistas Altamente qualificada E infraestrutura informatizada E acolhedora A fim de oferecer A seus clientes Comodidade e segurança Acesse agora mesmo Dimed.com.br E localize a clínica Mais perto de você Clínica Dimed Se superando a cada dia Para fazer o melhor Pela sua saúde Você está assistindo Mania de Médico Apoio cultural Dimed A melhor infraestrutura Para acolher seus pacientes Grupo Amic de comunicação Premium Diagnósticos por imagem Oi pessoal Estou aqui para convidar vocês Para visitar o meu site O www.medicinaempauta.com.br Lá você vai conseguir Aquilo que sempre desejou Você vai clicar Em torne-se associado E vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição Você vai estar ajudando Uma associação sem fins lucrativos E vai conseguir também Tirar todas as dúvidas Se você tiver paciente Ou parente com Alzheimer AVC Dor de cabeça Ou qualquer outro assunto Você também vai poder Me ajudar E eu te ajudar Mantendo esse programa Adquirindo um livro Ou um DVD No meu site É fácil É só digitar www.medicinaempauta.com.br Especializada em diagnóstico por imagem A Premium conta com o corpo clínico De médicos radiologistas capacitados Valorizando a tecnologia A serviço de médicos e pacientes Seus equipamentos modernos Preza pela excelência e qualidade Nos exames realizados Numa infraestrutura completa Visando sempre o conforto E o bem-estar de seus usuários Prêmio em diagnósticos por imagem Unidades em Campinas Jundiaí e Jaguariúna Oi pessoal Estamos de volta No Deu na Imprensa Esse bloco é aquele Que a maioria das pessoas Doutor adora o Deu na Imprensa Porque são aqueles assuntos Que saem nos jornais Rádio e televisão E você gosta Eu gostaria que um médico Discutisse a respeito A nossa pauta de hoje É aquele assunto Que eu estava comentando Em programas anteriores E que eu até critiquei Que são A notícia que saiu Que o SUS Vai ofertar mais de 10 Terapias alternativas Bom Você viu no programa passado Que eu também elogiei O governo federal No sentido de que Vai montar Treinar equipes de médicos E depois treinar famílias Em relação Para a abordagem Do paciente com autismo Mas O que é a realidade A gente tem que discutir O governo federal Dispôs De uma verga Eu vou chorar aqui Pessoal Eu vou chorar Eu vou ficar depressivo aqui Para ofertar Medicina alternativa O Drauzio Varela Sentou o pau Eu sentei o pau Mas parece que Os caras lá Não tem ouvidos Parece que o pessoal Que entra lá em Brasília No Ministério da Saúde Tem merda na cabeça Não é possível Tem cocô Deve ser camarão Sabe Que isso, cara Pô, tanta coisa importante Por que que não usa essa verba Que me perdoe o pessoal Que tem Que faz Essas medicinas alternativas Eu mesmo fiz uma pós-graduação De acupuntura Mas daí Com tanta necessidade Necessidade, por exemplo De mais psicólogo Para fazer teste cognitivo Você não acha isso Pelo SUS, gente Um exame hoje De teste cognitivo Para saber Se a criança Tem dificuldade Custa mais de 400, 500 reais O SUS O SUS não oferta Esse tipo de tratamento De exame, gente É brincadeira Tá Sem falar também O seguinte Poderíamos ter mais Programas De dentista Na escola De prevenção Na área de saúde Eu acho Que poderia Gastar Um pouquinho Mais de dinheiro Mas Porém Contudo Todavia Eu não sou Secretário da saúde Quem é Não sou O ministro da saúde Entendeu Não sou O que eu vou fazer Meu amigo Entendeu Os caras Vou tentar Entrar na política Para tentar Resolver Esse problema Mas Enquanto Eu não entro Você não vota Em mim Tá entendendo Eu preciso Continuo aqui Falando aqui Para vocês Tá Doutor Estelio O senhor É É contra Não Não sou Contra Essa Medicina Alternativa Eu acho Que tem que Ofertar Para ele Mas Não como O governo Fez assim Eu acho Que tem Outras Prioridades Assim Quais são Essas Terapias Alternativas Que o governo Federal Vai Ofertar Então Você vai esperar Aí que eu vou Comentar uma com uma Já já A Dimed É uma empresa Que atua no segmento De diagnóstico Por imagem E oferece Exames De ressonância Magnética Com equipamentos Modernos Uma equipe De especialistas Altamente qualificada E infraestrutura Informatizada E acolhedora Afim de oferecer A seus clientes Comodidade E segurança Acesse agora mesmo Dimed.com.br E localize a clínica Mais perto de você Clínica Dimed Se superando a cada dia Para fazer o melhor Pela sua saúde Você está assistindo Mania de Médico Apoio cultural Dimed A melhor infraestrutura Para acolher Seus pacientes Grupo Amic De comunicação Premium Diagnósticos Por imagem Oi pessoal Estou aqui Para convidar vocês Para visitar O meu site O www.medicinaempauta.com.br Lá você Vai conseguir Aquilo que sempre desejou Você vai clicar Em torne-se associado E vai conseguir Ter um médico 24 horas À sua disposição Você vai estar ajudando Uma associação Sem fins lucrativos E vai conseguir Também Tirar todas as dúvidas Se você tiver Paciente Ou parente Com Alzheimer AVC Dor de cabeça Ou qualquer outro assunto Você também vai poder Me ajudar E eu te ajudar Mantendo esse programa Adquirindo um livro Ou um DVD No meu site É fácil É só digitar www.medicinaempauta.com.br Especializada em diagnóstico Por imagem A Premium Conta com o corpo clínico De médicos radiologistas Capacitados Valorizando a tecnologia A serviço de médicos E pacientes Seus equipamentos modernos Preza pela excelência E qualidade Nos exames realizados Numa infraestrutura Completa Visando sempre O conforto E o bem-estar De seus usuários Premium Diagnósticos por imagem Unidades em Campinas Jundiaí E Jaguariuna Oi pessoal Estamos de volta Aqui nós estamos falando Nas 10 terapias Alternativas Que o governo Vai propiciar E eu fiquei De comentá-la Primeiro Precisa deixar claro O seguinte Que a maioria Não é reconhecida Pelo Conselho Federal De medicina E aqui Não está aqui Discriminação De forma alguma Não adianta mandar e-mail Para mim Para brigar comigo Que eu não estou dizendo Que eu não sou contra Podem fazer Podem fazer Eu só estou dizendo Que poderia usar A verba Para aumentar A oferta De outros serviços Para a população Que tipo Nós poderíamos Poderíamos falar Por exemplo Em mais ultrações Para grávidas Mais exames De ressonância Tudo isso Está entendendo Então Sou a favor Sim Mas acho Que em outra época Outro tempo Então vamos lá Quais são Primeiro As alternativas De tratamento Que o Conselho Federal Não reconhece Entre essas terapias Então Aromaterapia Com aroma Meu amigo Então o indivíduo Vai fechar os olhos Hum E alguém peidou Tem um cheiro de Soltou Um negócio Soltou um torpedo Não Os aromas São diferentes E esse também Pode ser um Mas eu imagino Que deve ser Aromas maravilhosos Hum Cheiro de jasmin Pode ser Isso vai entrar Pela narina Pelo nervo olfatório E vai aumentar A oferta De serotonina No século Se isso vai melhorar O paciente Precisa ter comprado Ciência Funciona Da seguinte maneira O cara tem que publicar Um trabalho Comprovando Que X pacientes Se beneficiaram Essa não está Outra que não está Bioenergética Não sei como falar Sobre isso Imposição das mãos O cara fica O toque da mão Isso eu já ouvi falar Olha Imposição das mãos Olha Toca aqui Você está sentindo dor Meu amigo O cara está berrando De dor De barriga Espera aí Ai caramba Que dó desgraça Calma meu filho Com as minhas mãos Eu curarei A sua dor A mulher está Com aquela dor Menstrual Eu não vou deixar Fazer na minha mulher Entendeu Vamos lá Outra E terapia de florais Essa eu não vou nem comentar Senão eu já briguei demais Com as psicólogas Não vou comentar Vamos falar Apiterapia Apiterapia Você já ouviu falar disso minha senhora Então espera aí É o uso de produtos Extraídos em colmeias Como a pitoxina Geleia real Pólen Própolis E mel Para tratamento terapêutico Olha que beleza Eu só acho o seguinte O SUS vai comprar Tudo isso Para dar para o paciente Mas não Quero ver Aromoterapia Ó O uso de óleos Essenciais E outras fragrâncias Para aumentar o bem-estar físico e mental Já comentei Bioenergia Bioenergética Adota psicoterapia corporal Você faz uns exercícios Muito importante Cruza suas pernas Não sei a técnica Então não vou judiar Ajuda a liberar tensões É Muito bom Constelação familiar O que é isso? Técnica de representação De relações familiares Que permite identificar bloqueios Reúne a família Conversa Tira acho que a história E vê o problema O problema é se a família Começar a cair Tudo na porrada Olha Eu já tenho uma história Aqui para contar Tem um cara Que lá Uma família Perto da Da minha casa No interior do Rio de Janeiro Que o cara Bebia muito Aí resolveram levar Lá em um local Para dar um passe Aí levou lá Eu lembro disso Que meu tio contou Aí levou o cara lá Foi tudo direitinho Estamos aqui Baixa aqui O espírito aqui Aí o cunhado Falou assim Olha Eu queria também Já que eu estou aqui Queria também pedir aqui Para os santos Para os espíritos Sei lá o que Para que também falasse aqui Desse um jeito Aqui no meu cunhado Porque ele está traindo A minha irmã O cara Saiu todo mundo na porrada O cara que estava lá Vendo lá Fazendo os santos Lá os espíritos Lá Para que os espíritos Estão indo embora Pô Eu imagino o que vai ser Essa constelação familiar Cromoterapia Minha senhora É o uso das cores Em tratamento Para humanizar Então o cara Quer dizer o seguinte Você põe a cor Preta lá Cor preta Entendeu O cara não gosta Eu gosto da cor preta Gosto das mulatas Gosto muito da cor preta Gosto de camisa preta Entendeu Não pode ter Para esse pessoal Que puxa energia negativa O amarelo É mais sorridente Você fica mais Deve ser uma coisa Por aí Né Tá Geoterapia Ó Geoterapia Técnica Técnica que utiliza Agila com água Para aplicação Em ferimentos Cicatrizações E lesões Também usada Em doenças Osteomuscular Eu acho meio estranho Você ter uma ferida E botar a gelo Vai contaminar Então não sei não Eu fico preocupado Mas tudo bem Imposição Das mãos Já falamos É cura Pela imposição Das mãos Transferência De energia Mas como é que eu vou saber Que o cara É um corintiano Doido Maluco O cara vai passar Energia positiva Para mim Ah eu vou querer Bom Também se for Uma loira bonita Fizer uma massagem Um estoque Aí Agora se for Um puta negão Fortão Com aquela mão gigante Vem aqui Que eu vou passar Aqui uma energia Vai escatar Não quero Hipnoterapia Esse é interessante Se for feito Com um técnico Com um especialista Eu acho interessante Técnico que induz O paciente Alcançar Estado de consciência Aumentado E permite Alterar Comportamentos Indesejados A novela Mostrou Agora a sala Do fase Hipnoterapia Deve ser uma beleza Ele está lotado O povo adora O que sai na televisão Nem sempre Outra coisa Pessoal Ozonioterapia Mistura De oxigênio E ozônio Com finalidade Terapêutica Técnica Pode ser usado Na odontologia Neurologia E oncologia Tá Terapia de florais Essa Os pacientes Vem lá No ambulatório De psiquiatria Tá entendendo E dizem Olha eu fiz Um tratamento De florais E não resultou Em porcaria nenhuma Doutor Lamento muito Psicólogo O uso de essências Florais Que modifica Os estados Vibratórios Do paciente Ajuda no equilíbrio Na harmonização Não tem comprovação Mas alguns pacientes Dizem que é bom Então meu amigo Se você gostou Dessas dez terapias Vai lá O SUS E o pessoal Tá lá Você vai ficar Zem Entendeu Eu quero ver Se você tiver Um problema Neurológico Uma crise Convulsiva Se vai resolver Isso aí Não vai Tá Então vamos deixar Claro aqui O que eu estou falando É do ponto de vista Médico e jornalístico É minha opinião Não precisa Ficar zangado Aí zangadinho As psicólogas O pessoal Que faz Constelação familiar Hipnoterapia Essas coisas É opinião De um médico Jornalista Aqui pro meu programa Tá certo Muito obrigado Que Deus nos proteja Tá A todos vocês Obrigado pela audiência Voltem sempre Eu vou tentar sempre ter Ideias diferentes Aqui É um livre acesso De discussão De temas Desde que eu aprove Entendeu E a direção da TV Deixa eu falar Quanto deixar eu falar E é muito importante Os patrocinadores Também Bancarem Que eu só estou aqui Por causa deles E de vocês Agora se você quiser Ajudar também O sonho Meu sonho erótico Sabe qual é o meu sonho erótico? É você que está em casa Pegar o seu Faz isso agora Vai lá Digita www.medicinaempauta.com.br Vai lá Tornar-se associado Pim Você vai lá Paga 49,50 Olha que beleza E aí você se torna associado Vai ajudar aqui nesse programa A gente trazer Fazer mais entrevistas Essas coisas todas Olha que beleza Obrigado pessoal Tchau, tchau Você assistiu Mania de Médico Apoio Cultural Dimed A melhor infraestrutura Para acolher seus pacientes Grupo Amic de Comunicação Premium Diagnósticos por Imagem A Dimed é uma empresa Que atua no segmento De diagnóstico por imagem E oferece exames De ressonância magnética Com equipamentos modernos Uma equipe de especialistas Altamente qualificada E infraestrutura Informatizada e acolhedora Afim de oferecer A seus clientes Comodidade e segurança Acesse agora mesmo dimed.com.br E localize a clínica Mais perto de você Clínica Dimed Se superando a cada dia Para fazer o melhor Pela sua saúde Especializada em diagnóstico Por imagem A Premium Conta com o corpo clínico De médicos radiologistas Capacitados Valorizando a tecnologia A serviço de médicos E pacientes Seus equipamentos modernos Preza pela excelência E qualidade Dos exames realizados Numa infraestrutura Completa Visando sempre O conforto E o bem-estar De seus usuários Premium Diagnósticos por Imagem Unidades em Campinas Jundiaí E Jaguariúna Você conhece A importância De doar sangue E medula Quando se doa Sangue e medula Não se está fazendo Bem somente Para o próximo Mas também Para si mesmo Doar sangue Não dói É rápido E salva Muitas vidas A quantidade De sangue retirada Não afeta Sua saúde Porque a recuperação Acontece imediatamente Após a doação E é através do sangue Que podem ser feitos Os testes de aptidão Para a doação De medula óssea Doe sangue Agora pode se tornar Obsoleto Amanhã Uma era Onde as grandes Transformações Acontecem a mais de Cem mil cabaites Por segundo Mesmo quando Estamos off As mudanças climáticas Estão aumentando E prever o futuro Ficou quase tão incerto Quanto tentar adivinhar O trânsito está caótico E chegar primeiro Virou mais importante Que chegarmos juntos Não existe mais diálogo Buzinar virou mais importante Que falar Estamos compartilhando Individualidade Ao invés de solidariedade Vivemos uma era Onde 24 horas É pouco para respondermos Todos os e-mails Que recebemos Nossas redes sociais E nossos amigos Agora são virtuais Antes vivíamos Conectados à terra Ao mato Ao vento À água Ou simplesmente Às coisas que nos fazem bem Agora Apenas estamos conectados À internet Será que é essa A evolução da humanidade? Aquilo que vai nos levar adiante? On Ou off O que devemos ser? De que lado devemos estar? On Ou off De que lado você está? O mundo está mudando muito rápido Ou corremos agora Ou iremos correr atrás Conecte-se A um novo futuro Para o planeta Nunca deixe que ele desligue Vigil